Superior Tribunal de Justiça considera inválidas provas obtidas por guarda municipal em investigação deflagrada por denúncia anônima. O caso aconteceu em São Paulo e o Tribunal de Justiça do Estado considerou inválida uma apreensão de drogas feita por guardas municipais, com base nas definições estabelecidas em lei que prevê que as atividades de investigação e policiamento ostensivo são funções das polícias civil e militar e não da guarda municipal. Isto porque, durante a revista inicial, nada foi encontrado com o acusado, mas os guardas seguiram para um terreno próximo, onde teriam encontrado então as drogas e material para embalar entorpecentes. Por isso, o Tribunal de Justiça Estadual entendeu que os guardas extrapolaram suas funções e também a situação de flagrante. Mas o Ministério Público defendeu a validade das provas e pediu o restabelecimento da sentença que condenou o homem por tráfico de drogas. Ao analisar o caso no STJ, o relator, ministro Nefe Cordeiro, também entendeu que as provas não são válidas porque os guardas extrapolaram suas funções. Além disso, os ministros da sexta turma destacaram que as provas decorrentes de uma prisão em flagrante não seriam ilícitas, mas que, nesse caso, os guardas fizeram uma busca não permitida ao cargo que exercem.